A Tua palavra escondi, guardada, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra Ti, Senhor, a Tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei e das Suas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei Meus dons e talentos são pra Te servir Meus dons preciosos são Seus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e Deus meu Assim como o fogo refina o ouro Vem sua obra em mim completa Não vejo razão da minha vida sem Ti Acho que eu cantei errado Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Bom dia, meus amores Bom dia Deus abençoe vocês Já comece o dia louvando ao Senhor Já comece o dia adorando a Ele Pedindo que a presença dEle habite na sua vida Na sua casa, no seu emprego, na sua escola, no seu curso Independente de qualquer problema Independente de qualquer coisa que você esteja passando Amanheça o dia convidando Jesus pra estar na sua casa No seu trabalho, no seu curso Na sua vida em geral Que Deus te abençoe Tenha um excelente dia Que Deus te abençoe Tá vendo, meu povo? Por isso que eu botei a Cassiane aí na frente, entendeu? Porque eu esqueço a letra, né? Uma pessoa com uma mente de 20 aninhos de idade Igual a minha Só 20 aninhos, né? Esquece a letra de um hino tão antigo, né, gente? Esse é normal, né? É porque eu... É por você quase não cantar o louvor Acaba esquecendo Eu quase não canto esse louvor, é muito difícil Ou é por causa dos 20 aninhos? Eu acho que é por causa dos 20 aninhos, né, minha gente? Vamos falar a verdade Bom dia Bom dia Agora eu vou evitar de fazer ao vivo Até eu colocar uma internet boa aqui, né, gente? Ah, mas você só quer se seu rosto ficar nítido Ficar perfeito? Claro, gente O pessoal reclama Quando eu saio Da frente da tela Eles reclamam Eles querem ver a minha cara O tempo todo Se ficar embaçado E se eu sair de frente da câmera O povo reclama Tem que ficar perfeito E não tá errado Pra Deus A gente tem que fazer o perfeito Tem que fazer perfeito Né? Ou então não faz Ou faz direito ou não faz É bem verdade que lá uma vez ou outra Isso pode acontecer, né? Prazo da internet Gente, não é possível Três internet Não dá uma Três internet Não dá uma Mas vou ter que voltar pra antiga Que eu tinha aqui em casa Aquela ali era boa Tenho medo de trocar de internet Botar mais uma E dá problema de novo E dá problema de novo Eu vou... Calma, com calma A gente ajeita isso Eu vou diminuir um pouco Usar o vivo Por causa da internet Diminuir um pouco, né? De vez em quando Eu vou fazer De vez em quando Por causa da internet Mais uma hora Eu vou resolver isso Eu acho que vou ter que voltar Pra minha internet antiga Não tem jeito não Não queria não, sabe? É isso que eu falo Aí se você pedir pix pra ajudar Gente, me ajuda aí Pra eu poder botar uma internet potente aqui em casa Pra fazer ao vivo Aí as pessoas falam Sabe o quê? Ah, tá vendendo o evangelho A irmã tá vendendo o evangelho É isso que eles vão falar Não vai ajudar Ainda vai falar coisa que não tá acontecendo Eles não sabem Pra fazer ao vivo Você tem que ter uma internet boa Tem que ter Entendeu? Vem aí, gente Rapidinho que eu vou ali no quarto Pegar a extensão Pra poder Coisar essa pizza Já volto Uma vez Uma senhora me pediu O número do meu pix Ela disse que ia me ajudar Na internet Ah, manda logo Ó, o número aí do seu pix Pra você botar uma internet boa aí Pra fazer os vídeos Seus vídeos Ao vivo Aí eu pensei Que ela tava brincando Sabe? E quem dá dinheiro assim Pros outros? É difícil, gente O pessoal sabe muito É criticar, né? Ajudar Sabe muito É atrapalhar Agora Ajudar São poucos Aí vocês estão tão acostumados, né? Que eu levei na brincadeira Eu falei Ah, até parece Falei assim Ah Até parece Até parece Falei assim Não coloquei o número do pix, não Não na hora, né? Na hora lá eu não coloquei, não Só que o pessoal não sabe, né? Mas um dia eu vou Deus Olha Quando eu profetizo Ah, confesso Um dia Deus vai me dar Olha o que eu falei Olha o que eu falei do óculos, hein? Olha o que eu falei do óculos Eu tenho vontade de rir Olha o que eu falei do óculos Eu tava andando pela casa Aí eu falei do óculos Aí eu falei do óculos Um dia Eu vou fazer um óculos Que combine com o meu rosto Que eu vou gostar tanto dele Que eu vou querer dormir com ele Vou querer acordar com ele Vou querer tomar banho com ele Eu não vou querer tirar ele pra nada Eu vou gostar tanto Mas eu vou gostar tanto Eu vou gostar tanto Eu vou gostar tanto Que eu não vou querer tirar ele mais pra nada Foi Profetizei Andando pela casa Né? Aí Passou dois dias E a pessoa falou Vou fazer um óculos pra mim Aqui em casa a pessoa falou Vou fazer um óculos pra mim Tô precisando Aí eu falei Ainda falei assim Não faz Não faz Porque você não vai usar Vai gastar dinheiro à toa O óculos vai ficar guardado Não faz Não Eu preciso sim Eu vou usar sim Que não sei o que Que não sei o que É lá Eu preciso sim Vou usar sim Aí fez Acabou Que o grau é o mesmo que o meu Que a pessoa tem um problema igual o meu Muda pouca coisa Muda pouca coisa E quando chegou aqui Quem gostou do óculos foi eu E a pessoa quase não usa Então Deus me deu outro óculos Sem eu fazer força Sem eu ir lá fazer Respondeu a minha oração A oração que eu fiz Oração não Eu só profetizei Só profetizei Andando pela casa Que um dia Eu ia ter um óculos Que eu gostasse Que eu não ia querer tirar ele Eu ia ficar com ele pra dormir Pra tomar banho De tanto que eu ia gostar Eu tinha fé Dentro de seis anos Isso ia acontecer agora Profetizei com tanta vontade Uma semana depois Eu tava com o óculos na mão E não foi eu que fiz Foi presente mesmo Então agora eu tô profetizando Olha o que que eu tô falando Olha bem o que eu estou falando Que eu vou ter uma internet boa Barata Boa Que eu vou poder fazer ao vivo E não vai dar problema Nem quando estiver chovendo Nem quando faltar luz Ai Mairica Mas quando falta luz Não tem wi-fi Sim Mas tô falando assim Quando a luz volta Até o wi-fi ficar bom Demora Né Mas se for um wi-fi bom Forte Bom Ele não vai demorar Pra ficar bom Né Então Tô profetizando Vai ser uma internet barata Que eu vou conseguir pagar Não vai me pesar No meu bolso Não vai me prejudicar em nada E eu Vou poder fazer Meus ao vivos Na chuva Ou em qualquer época Sem ficar com a cara Cheia de quadradinho Embaçada Não gente Eu não ligo Eu nem gosto de aparecer Eu sou tímida Minha cara ficar toda amassada Não é problema Desde que o áudio Saia bem Pra as pessoas Ouvir o que eu tô falando Entendeu O problema são as pessoas Quando eu faço ao vivo Que eu saio da frente Eles começam a reclamar Ah, tô vendo só uma parede Vou sair Essa Ah, tô vendo só uma pia Vou sair Quando a pessoa gosta da gente mesmo Ela não sai não Não sai não Fica até o fim Tando bom Tando ruim Tando bonito Tando na imagem Tando feia Cheia de quadradinho Toda embaçada Se a pessoa gostar da gente Não sai não Fica até o fim Ainda quer mais Eu posso filmar só a parede Aqui, ó Uma hora Duas horas A pessoa não sai E quando acaba Ainda quer mais Quando a pessoa gosta, né, gente Isso aí É quando a pessoa gosta da pessoa Ah, gente Vou ter que Não acredito Vou ter que ir no mercado de novo Com cabatata Hoje são 11 Hoje são 11, né Quarta-feira É isso? 11, quarta-feira Vou ter que ir lá Só pra comprar Soco de batata Que eu esqueci ontem Assim como o fogo Refina Ouro Onde vocês estão, gente? Bom dia Bom dia Eu vou fazer ao vivo Mas vou fazer um pouco menos Até eu conseguir Uma internet boa Ah, é muito chato Você fala Na maior empolgação Que tá dentro do coração, né Como você vai ver o vídeo Poxa Uma tristeza Enquanto a pizza Tá cozinhando aqui Vou lavar essa ossinha Vou lavar o chão Da cozinha Que tá Daquele jeito Daquele jeito Ver se eu consigo fazer um ao vivo Daqui a pouco Ver se eu consigo, né Sem internet Porque o tempo tá ruim, gente Tá chovendo muito O tempo tá ruim A internet não quer ajudar, não Ai, meu pé A internet não quer ajudar É aquilo que eu falei Quem gosta da gente Gosta gravado Ao vivo De qualquer jeito A gente não precisa muito Precisa muito É Não precisa desesperar Com essas coisas, não Pra ser uma Eu vejo tanta porcaria Por aí Já falei, né Eu vejo tanta porcaria Por aí Que o povo gosta Fica impressionada É que o povo quer ver conteúdo Quer ver sua casa toda Quer ver sua cozinha toda Não quer ver só um pedaço Quer ver tudo Quer ver o seu quintal todo É isso Aí a pessoa mostra só Todo dia Só um pedaço Aí eles não gostam Mas é aquilo que eu falei ontem Se a gente ficar igual piolho Igual piolho Indo pela cabeça dos outros A gente não vive a nossa vida Vive a vida Que os outros querem Que a gente viva Fica igual piolho Vivendo pra agradar os outros Indo pela cabeça dos outros Você não vive a sua vida Você vive A vida que os outros Querem que você viva Você não é mais você Você perde a sua personalidade Entendeu Querendo agradar os outros Você perde Agora você é aquela pessoa Você não é mais você Você agora é aquela pessoa Porque ela tá te conduzindo Ela tá mandando em você Guiando a sua vida Te mandando Não pode ser assim, né Então eu tenho que esquecer Os comentários Apesar que os comentários Não aparecem direito pra mim Os comentários Não aparecem direito pra mim Tem isso de bom, né Os comentários Eles aparecem É a faca Aparece É bom Olha como é que Deus é bom É porque tem comentário Que vem de maldade Sabe Pra poder Fazer o mal mesmo, né E eu não vou ver Eu não vejo Porque apaga Quando eu vou pensar em ler os comentários Os comentários eles apagam Eu não sei se é esse tablet Não sei Eu vejo Deus nisso Porque se vir algum comentário Pra me entristecer Pra fazer eu parar Eu não vou ver Eu não vou ver Porque da mesma maneira que vem Ele apaga Eu preciso comprar no mercado Comprar batata Que eu esqueci ontem Não dá nem pra acreditar Se eu for ali no sacolão Rapidinho Comprar batata com caixa Né Comprar batata com caixa As vestes no sangue Lavei Muito bom conhecer Não tinha crente Crente que tava, né Tudo bem Quando eu olhei o vídeo Eu falei Ah, meu Deus do céu Tudo amassado Uma tristeza Deus vai me dar uma internet boa Boa e barata Só pra eu fazer ao vivo Só pra eu fazer ao vivo Tô profetizando mesmo Vocês vão ver Se não vai acontecer Eu falo acontece Graças a Deus por isso Graças a Deus por isso Eu falo acontece Na maioria das vezes, né 90% Tem coisa que não acontece Mas é difícil É difícil Eu profetizar Falar uma coisa com certeza Aquilo não acontecer Acho que agora a pizza já deve estar pronta, né Não vejo razão Da minha vida Sem ti Tu és meu senhor E Deus meu Aí tem que parar de ser piolho Tu é piolho? Tu é piolho? E fica indo pela cabeça dos outros Deixando os outros Mandar na tua vida Deixando os outros Eu, hein A gente tem que Não pode perder a nossa personalidade E não você fica sem identidade A pessoa fica sem identidade Já não sabe nem mais quem ela é A pessoa já não sabe nem mais quem é Se é o Frásio Se é a Joana Se é Euclides Você tá cheio de personalidade dentro de você Você já nem sabe mais quem é você De tanto que vai pela cabeça dos outros Cheio de personalidade dentro Uma hora tu é João Pensa igual João Uma hora tu pensa igual Maria Uma hora tu obedece Eufrase Uma hora tu obedece Joaquim Uma hora tu obedece Eufrânio Agora a Erika mesmo Cadê a Erika? Onde é que tá? Não existe mais De tanto Que vai pela cabeça dos outros De tanto Que faz o que os outros querem Eu, hein Mas já não tem mais personalidade Já perdeu a personalidade Nada disso Nada disso Seu Wilson Então Eu decidi Que eu não vou ler mais os comentários Eu vou esquecer Que tem gente me olhando Agora Entendeu? Pra me poder fazer ao vivo Tranquilo Agora O único problema agora É a internet Mas Deus vai prover Já profetizei Acabou Deus vai prover Uma internet Barata e potente Pra mim Trabalhar com ao vivo É bem assim Desse jeito que acontece Pra glória de Deus Deus quando ele dá um dom Ele dá Meus dons preciosos São seus A gente não merece, né? Bom A gente nasce com ele A gente não é Ai, porque você é melhor Que todo mundo Não Bom É uma dádiva de Deus Como eu li ontem no versículo Eu até falei o versículo errado Porque eu fico tão nervosa Quando eu tô ao vivo Tão nervosa Que eu até falei o versículo errado Fico, gente Eu sou muito tímida Era Efésios 2.8 O versículo Efésios 2.8 Pela graça Seis salvos Efésios 2.8 Eu falei Efésios 6.8 Olha só Nervosa Tava muito nervosa Muito nervosa E não enxergo direito Às vezes nem de óculos Eu consigo enxergar direito Mas é uma coisa decorada, né? Efésios 2.8 Uma coisa decorada, né, gente? Pelo amor de Deus Se você não bravar isso Só que na hora Eu tava tão nervosa Tava tão nervosa Tava tão nervosa Que eu falei errado Vocês me perdoem, tá, gente? A gente não é perfeito A gente falha, né? Então Tá profetizado Tá profetizado Em nome de Jesus Vai vir uma internet aí Boa Não vai deixar minha cara Cheia de quadrado Quando chover Será que isso aqui tá bom? Esqueci fora da geladeira Aí secou a parte de cima Deve estar lá Meus dons preciosos São seus Então isso é dom Isso é dom E isso não tem nada a ver Com a pessoa ser perfeita Entendeu? Isso não tem nada a ver Com a pessoa ser perfeita Você vê O Roberto Carlos Nasceu com dom Entendeu? E nem cristão ele é O Michael Jackson Nasceu com dom Vários dons, né? Um não Vários dons Como todos os artistas Que a gente vê Aquilo ali é dom Aquele dom de louvar Dom de dançar Dom de falar É tudo dom Dom A pessoa já nasce com dom Não é que a pessoa é santa Melhor do que todo mundo Perfeita A santidade da santidade O Deus dos deuses Mulher de Deus Eu sou mulher de Deus Não Não sou nada disso Eu sou um ser humano Fábio, pecador O menor dos menores A glória é dele A honra é dele O louvor é dele O dom é dele O dom de falar E acontecer O dom de profetizar E aquilo acontecer É dele Meus dons preciosos São seus Deus Não vejo razão Da minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refina o ouro Vem sua obra em mim Completa É dele É dele É dele Pra ele E por ele A glória É só Dele De tudo De tudo A glória É só dele Então É isso A gente fala E acontece Não é tudo A prova Tá aí Do óculos Né Não é tudo Não é tudo Mas a maioria 90% Porque Deus Nunca vai dar nada Pra gente Aquilo que Vai fazer mal Pra gente A gente pode Profetizar Não é verdade? Só que a gente É igual criança A gente não vê O futuro Não sabe O que vai fazer mal O que vai fazer bem A gente não tem Essa percepção Né? Então Ele faz Ele faz Acontecer As palavras Da sua boca Com certeza Mas aquilo Que vai ser Bom pra você Então Por isso Que eu digo Que é 90% 90% É um dom A pessoa nasceu Com dom De profetizar E acontecer De falar E aquilo acontecer É dom Não é a glória Da pessoa Não A gente não tem Glória não A glória é só De Deus Porque Tudo Por ele E pra ele São todas As coisas Vou dar uma pausa Pra comer E já volto Tá? Eu vou me despedir O vídeo não ficar Muito grande Não ficar Cansativo Chato Eu vou me despedir Tá bom? Amo vocês Bom dia De jejum Pra todos Bom dia Deus abençoe